MUDANÇAS NA CNH Como ficará a segurança no trânsito? O presidente Bolsonaro anunciou que pretende ampliar a validade da CNH de 5 para 10 anos e aumentar o limite de pontos para a suspensão da carteira com a intenção de desburocratizar a regulamentação do trânsito no Brasil conforme publicado no site seguroauto.org No início de fevereiro, no Twitter, Bolsonaro mencionou a ampliação da validade da CNH entre outras medidas, como também o fim da obrigatoriedade das aulas em simuladores nas autoescolas como publicado no site Catraca Livre As mudanças ainda não foram detalhadas e isso deverá ser feito pelo ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas O presidente afirmou que haverá uma simplificação no emplacamento e também que acontecerão mudanças nas regras de transporte que afetam os caminhoneiros sendo que algumas serão revistas ou extintas A intenção, segundo ele, é desburocratizar e economizar Validade da carteira passa para 10 anos O governo está estudando a alteração da validade da CNH que atualmente é de 5 anos até que se complete 65 anos de idade A partir dessa idade, o prazo para a revalidação passa a ser de 3 anos Na sua comunicação, Bolsonaro criticou o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN dizendo que o órgão emite muitas resoluções por ano cerca de 100 que atrapalham a vida de quem trabalha com transporte no país Em mensagem na rede social no mês de dezembro de 2018 Bolsonaro tinha se manifestado a favor da ampliação da validade da CNH passando o prazo para 10 anos Na mesma época, ele apoiou o governo do Rio de Janeiro que deixou de existir vistoria anual de veículos Entre as mudanças pretendidas está o fim da obrigatoriedade de aulas em simuladores nas autoescolas O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou resolução tornando obrigatórias as aulas em simuladores em 2015 O órgão, a partir de janeiro, passou a ser subordinado ao Ministério da Infraestrutura deixando extinto o Ministério das Cidades conforme publicado pelo G1 Ampliação do limite máximo de 20 para 40 pontos na CNH Outra medida que está em vias de ser adotada pelo governo Bolsonaro é a ampliação do limite máximo de 20 pontos na CNH para 40 pontos Esse limite seria adotado permitindo que as multas atingissem 40 pontos sem que a CNH seja suspensa Especialistas em medicina do tráfego criticam a medida proposta As mudanças relacionadas ao trânsito e à Carteira Nacional de Habilitação vêm sendo anunciadas desde o final do ano passado quando essa intenção havia sido conteúdo de mensagem via Twitter de Jair Bolsonaro De início, o anúncio se restringia à ideia de aumentar o prazo de validade da CNH e mais recentemente o presidente passou a conversar com o governador eleito de São Paulo João Doria sobre a intenção de aumentar o limite de pontos na carteira como postado pelo site Revista Autoesporte Especialistas entrevistados pela imprensa se manifestaram sobre os significados das mudanças sua adequação e quais as consequências das medidas se elas forem adotadas Sobre o aumento dos pontos limites na CNH o diretor científico da Abramete que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego Dr. Ricardo Egele afirmou que o aumento em dobro do limite da CNH de 20 para 40 pontos é o que ele chamou de entre aspas tiro no pé Na opinião do especialista um dos principais motivos de morte no Brasil são os acidentes de trânsito e eles são causados por infrações à legislação do trânsito Segundo informações da seguradora Líder Durante o ano de 2018 foram pagas mais de 268 mil indenizações relativas a acidentes de trânsito das quais 32 mil eram devidas a casos de morte e 184 mil relacionadas à invalidez permanente A Escola Nacional de Seguros em carta enviada aos candidatos ao cargo de presidente da República no final de 2018 chamava a atenção para o fato de que em 2017 o trânsito tirou a vida de 41 mil brasileiros incapacitando outros 42 mil para o trabalho com uma estimativa de 200 bilhões de reais em prejuízo para o país Outro especialista que se manifestou através da imprensa foi o presidente da comissão de acompanhamento e estudo da legislação do trânsito da OAB do Rio de Janeiro o doutor Armando de Souza que declarou não ver nenhum ponto positivo nas medidas anunciadas por Bolsonaro através do Twitter Elas tendem a minimizar a preocupação que se demonstra com os riscos no trânsito apenas agradam o povo ao prometer que quem está com a CNH suspensa pode continuar dirigindo São mais de 348 mil as carteiras de habilitação suspensas até dezembro de 2018 por terem ultrapassado 20 pontos ao cometer infrações graves segundo o DETRAN de São Paulo Em 2017 esse número chegou a 560 mil com informações de terra.com e imagens da internet até dezembro de 2020